Boa noite, eu estou aqui para cumprir um desafio que a Cláudia passou para nós, de passar uma receita no Express Hambúrguer, que está na revista agora, vigente nessa revista agora, vigente nesse mês 7, que vem assim, 4 com o preparador e a tampinha, vou colocar pertinho para vocês verem, está num preço bem legal, é uma peça que se usa bastante. Então vou passar a receita para vocês, eu comprei 500 gramas de carne moída, eu gosto de colocar o sal normal, tempero e um ovo, então a carne já está aqui dentro, vou colocar o sal, gosto de colocar o chimichurri, que fica um tempero bem bom. E o ovo para dar liga, né? É só mexer bem, quem quiser colocar outras coisas juntos, salsinha, cebolinha, semente, vai tudo do gosto, né? Eu vou preparar um, eu vou assar no forminho, para vocês verem como é que ele fica depois, e o restante eu vou guardar nas chapinhas, que é essas aqui, nas forminhas, né? Que a gente guarda no freezer. Eu tenho um, da outra vez que eu fiz, e eu vou mostrar para vocês como ele aguenta, assim como a carne fica vermelha, mantém o, sabe, a carne fresca, mesmo guardando no freezer. Misturou bem, para ficar com o tempero bem misturado, para não ficar mais salgado num do que o outro, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui, eu tinha ele no freezer, deve fazer mais ou menos um mês, mais ou menos. Vocês vão ver que a carne ainda está vermelhinha. Então, você tira daqui, coloca no forninho, ou você coloca na frigideira, como você quiser, ele está tipo fresco. E o restante eu vou guardar aqui, nas outras forminhas. Eu vou fazer direto na forma, porque como eu vou assar, já posso moldurar direto aqui. Quantidade aí, cada um escolhe, né? Se você quer fazer maior, menor. Eu vou rechear o meu, vou querer colocar queijo no meio, né? Então, você colocou uma colher, aperta ele aqui, coloca o queijo. Coloca mais um pouco. Eu tenho duas cores, porque o joguinho que eu comprei, ele era transparente. E depois, uma outra revista, ele veio para comprar separado. E como eu gostei bastante do produto, eu acabei adquirindo mais duas. Vou apertar aqui, tirou a forminha, vou pôr aqui, e vou mostrar para vocês. Ficou o hambúrguer recheadinho. Eu vou fazer o restante, vou assar no forninho, e eu volto para mostrar para vocês o resultado no final. Então, meninas, aqui está o resultado do hambúrguer. Ficou mais ou menos uns 20 minutos no forninho. Ficou mais ou menos uns 20 minutos no minutinhos no forninho. Seja bem, por favor. Ficou quite. Ficou.